E aí galera, beleza? Aqui é o Tio Zero e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, clã. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Galera, o vídeo de hoje é uma conversa muito importante que eu quero ter com vocês. É uma conversa que eu tô adiando há muito tempo. Eu já gravei esse vídeo aqui umas trocentas vezes, de trocentas formas diferentes. E das trocentas vezes que eu assisti o vídeo, não tinha melhor forma de fazer ele, de gravar ele, do que ser extremamente simples e direto com vocês. Tá na hora de mudar, tá na hora de o Tio Zero mudar, tá na hora do Tio Zero ser o Tio Zero de verdade, tá na hora de eu ser eu mesmo, né? Eu olho pro meu canal, eu vejo escrito assim, Tio Zero, e eu me pergunto, pô, quem é o Tio Zero? E pra você, você se pergunta quem é o Tio Zero? Eu me pergunto, quem é o Tio Zero? O que o Tio Zero tem pra acrescentar? O que o Tio Zero tem pra mudar? O que o Tio Zero tem pra melhorar? Muita coisa eu tenho que melhorar. Mas uma coisa muito importante que eu tenho visto, e tá na hora de eu botar isso em prática, é que o Tio Zero tem que pensar mais no Tio Zero. Tá na hora do Tio Zero voar mais alto, porque eu mereço isso. Tá na hora do Tio Zero alcançar novos ares, novos patamares. Tá na hora do Tio Zero crescer, né, de verdade, como profissional dentro do YouTube. Tá na hora do Tio Zero ser reconhecido como profissional dentro do YouTube. Tá na hora das marcas, do mundo conhecer de verdade quem eu sou. A única pessoa que pode fazer isso acontecer sou eu. Não tem jeito. Isso tem que mudar. Eu pensei bastante pra fazer esse vídeo. Nossa, eu pensei em muita coisa, eu falei muita coisa. Eu já gravei, já regravei, já fiz diversas formas possíveis, né. Já tentei fazer vídeo sério, fazer vídeo... Não sou, eu sou uma pessoa espontânea. Não adianta eu fazer... Nossa, deu um refluxo agora, que bizarro. Não adianta eu fazer as coisas de uma forma diferente do que sou eu, né. Eu sou uma pessoa que amo trabalhar com humor. Eu sou uma pessoa que amo fazer entretenimento voltado pro humor, né. Eu sou assim, né. Eu trabalhava com arquitetura. Vocês sabem, eu já falei isso pra vocês. Trabalhava em escritório de arquitetura. Eu mudei. Deixei de trabalhar com o que eu trabalhava pra ser isso aqui, né. Pra ser eu mesmo, de verdade. Pra acordar e falar assim, caraca, eu tô fazendo o que eu gosto de fazer, né. E eu quero que isso realmente me dê um retorno. Porque tá na hora de dar, né. Tá na hora de dar um retorno. Tá na hora de o tio Zero ser o tio Zero. Tá na hora do tio Zero pensar mais no tio Zero. Eu vejo muita gente, já conversei com muita gente, muitos amigos meus sobre isso. Sobre, beleza, eu sou, eu posso ser o que eu sou mesmo, né. Eu produzo um conteúdo que eu gosto de produzir ou eu produzo um conteúdo que o YouTube tá exigindo que eu produza. Vocês entendem a diferença? Existe uma balança muito delicada, uma linha muito tênue. Se você for colocar o YouTube, um canal do YouTube como se fosse uma empresa, por exemplo. Falando de gestão, né, pra você que fez o Enem domingo agora, vamos falar um pouquinho de gestão e administração. Se você é uma empresa que produz um conteúdo, que produz um produto, e você vê que o mercado tá comprando um determinado tipo de produto X, e você produz o produto Y, obviamente que as suas vendas não vão ser correspondentes ao que a demanda tá exigindo. Você é oferta, você tem que atender a demanda. É básico entender isso. Ou você entrega o que o YouTube quer, ou você entrega o que o YouTube tá pedindo. E o que o YouTube tá pedindo? É o que vocês consomem. O que vocês estão consumindo mais, entendeu? É isso que um canal do YouTube tem que produzir. Tem que produzir o que vocês consomem, só que nivelado com a identidade. Você tem que fazer entretenimento voltado com a identidade. Não sou o tipo de pessoa que produzo o conteúdo que o YouTube quer. Vocês sabem disso, né? Dificilmente eu produzo coisas... Eu nunca fiz um... Eu acho que eu fiz um vídeo de react só aqui no meu canal. Um vídeo de react no meu canal. Um só e tomei flag. Foi um só que eu tomei... Eu nunca mais fiz. Eu fiz um vídeo de react pra ver como é que seria fazer react, né? Só que não sou eu fazer isso. Eu não consigo fazer isso, né? Eu não faço isso de um jeito diferente a não ser do meu jeito. Se eu for fazer isso, eu tenho que fazer do meu jeito. Senão não sou eu, entendeu? Não vai sair do jeito que você deveria sair. Tá na hora disso mudar, né? Tá na hora do tio Zero ser reconhecido pelo trabalho. Tá de eu ser reconhecido pelo meu trabalho. Porque eu mereço, né? Eu mereço ser reconhecido pelo que eu faço. Eu mereço ser reconhecido... Eu mereço alcançar novos ares. Eu mereço crescer da forma correta, né? E consistente que tem que ser, né? Porque eu sei que eu tenho talento pra isso. Eu já conversei muito com a galera, com os meus amigos, né? Eu já recebi várias mensagens. Eu recebo várias mensagens. Tipo, tio Zero! Ah, tio Zero, por que você não tem 100 mil inscritos ainda? Como assim? Você em 2018 não tem 100 mil inscritos. Como assim, tio Zero? Como você não tem 200 mil inscritos, 300 mil inscritos, 400 mil inscritos? Como eu não tenho inscritos ainda? As suas magas são tão legais. Seu conteúdo é tão legal. Basicamente, eu não tenho inscritos, obviamente, por culpa minha. É minha culpa. Vocês entendem isso? E eu demorei pra entender isso. É minha culpa. É culpa minha, do meu jeito. É culpa minha, do conteúdo que eu não tô entregando, que a pessoa quer ver. É simples assim. Você tem que entregar o que as pessoas estão assistindo. Não adianta ser diferente. Você tem que mesclar o que as pessoas estão querendo ver com o seu estilo. Você une isso, faz um conteúdo original. É básico isso, entender isso. E tá na hora disso acontecer. Tá na hora do tio Zero realmente aparecer pro mundo. Eu mereço isso. Tá na hora desse canal mudar. Tá na hora da gente, da minha comunidade, da minha galera, procurar o que eu faço porque sou eu. E não porque eu tô com fulano, ciclano, beltrano, que a gente tá gravando junto e vocês me conhecem porque me conhecem através de determinadas pessoas. Tá na hora de eu ser procurado pelo meu trabalho. Eu amo estar com os meus amigos, amo gravar com meus amigos, amo jogar com meus amigos. É o que vale a pena é estar com os meus amigos, fazer o que eu faço junto com os meus amigos. É maravilhoso, né? Eu me sinto aquele moleque que tinha um Super Nintendo, que ficava jogando depois da escola. Eu me sinto aquele moleque que tinha um Atari, que ficava jogando com os amigos, um River Raid. É isso que eu sinto. Quando eu estou com os meus amigos, quando eu estou com os meus amigos os piratas, quando eu estou com todo mundo que joga comigo, eu me sinto assim. Eu me sinto esse moleque que jogava comendo besteira e jogando com controle todo engordurado de biscoito. Entendeu? Eu me sinto isso. Eu me sinto... E é isso que eu quero. Às vezes eu nem gravo. Vocês sabem muitas vezes que eu nem gravo, né? Às vezes eu nem gravo o que eu estou fazendo. Às vezes eu não transmito, não faço live. Só porque eu gosto de estar ali. Não faço... Eu não faço o que eu faço por querer alguma coisa. Vocês entendem? Eu não jogo, né? Eu não faço parte de um grupo para sugar alguma coisa de alguém. Não sou isso. Eu jogo com os meus amigos. Eu faço o que eu faço porque eu amo estar com os meus amigos. E está na hora do Tio Zero aparecer de verdade por si próprio. Está na hora do você falar assim... Você ir no YouTube e buscar Tio Zero e assistir os meus vídeos. Está na hora de você realmente reconhecer a minha pessoa pelo meu trabalho. E a única forma disso acontecer é através de mim mesmo. É através da minha mudança. 2018 foi um ganho incrível. Eu conversei com pessoas na BGS. Eu não postei o vídeo da BGS ainda. Eu vou postar. Eu não postei o vídeo da BGS. Eu postei só o vídeo do que eu ganhei. E eu não postei o vídeo da BGS ainda. Eu conheci pessoas na BGS. Vi coisas incríveis. Também vi coisas que me deixaram muito tristes. Eu quero deixar claro uma coisa. Eu sou eu. Entendeu? Eu tenho 32 anos. Eu tenho opinião formada própria minha. Eu não me baseio por grupo, influência de mídia ou coisa parecida. Vocês sabem que o Tio Zero é streamer da Twitch. E eu fui a BGS graças a Twitch. Todas as vezes que eu vou a BGS. Na primeira vez que eu fui, eu fui graças a Twitch. E eu tenho muito a agradecer a Twitch. A staff da Twitch é fantástica. A staff da Twitch é fantástica. Eles são muito presentes. E eu só tenho a agradecer, incrivelmente. YouTube, aprendam. YouTube Brasil tem que aprender de verdade. A ser como a staff da Twitch é. Eu não falo, eu não tenho contato. Eu como produtor de conteúdo, eu tenho 55 mil inscritos. Eu não tenho contato com ninguém do YouTube. Ninguém me procura pra saber o que aconteceu. Não. Ninguém quer saber. Se você não é grande, você não tem milhões. Ou perto de milhões de inscritos no YouTube. Você é inexistente. Entendeu? E tá na hora disso mudar pra mim. É na hora de eu ser reconhecido pelo meu trabalho. Isso só vai acontecer se eu acordar da forma que eu tenho que acordar. Se eu investir e tratar o meu canal como empresa, como tem que ser tratado. E eu... Gente, eu quero deixar claro uma coisa. Eu não tô cobrando nada de vocês. Não. Não é isso. Não me interpretem mal. Vocês nunca vão me ver fazer um vídeo aqui choramingando. Dizendo que minhas visualizações estão baixas. E não sei o que. E que meus inscritos não estão... Não. Você vê o que você quer. É basicamente isso. Você vê o que você quer. Você não é obrigado a ver porra nenhuma. Entendeu? E vou falar palavrão mesmo. Não me importa. Você não é obrigado a ver o que você não... Não é obrigado a ver. Cara, é básico isso. Você não tem que ver uma coisa pra dar uma moral pra alguém. Não. Você tem que ver o que você quer. E o que você quer ver? Alguma coisa que te agrade. E quem que te apresenta isso? É o produtor de conteúdo. O produtor de conteúdo tem que entregar uma coisa que agrade ao público. Tem que proporcionar entretenimento. Seja canal de humor. Seja canal de zoeira. Seja canal que faça gameplays épicas. Seja canal que passe informação, notícias, conteúdo. Enfim. Existem muitos canais no YouTube. Sketches. Interpretações. Como tem o Porta dos Fundos. Existem canais de diversos tipos aqui no YouTube. E esses canais entregam o que o público quer ver. E tá na hora do meu canal sair da base genérica que é. Eu me sinto hoje muito frustrado profissionalmente no YouTube. E eu não mereço isso. De verdade. Eu vejo que a minha pessoa não merece isso. Eu não mereço me sentir frustrado. Eu não mereço me sentir preocupado. Cara, eu tenho talento. Vocês sabem. Eu sou sendo sincero. Modéstia à parte. Eu tenho talento no que eu faço. Eu levo jeito. Eu falo de uma forma bem clara. Eu falo de uma forma bem extrovertida. Vocês veem. Eu zoo pra cacete mesmo. Eu sou eu mesmo. Nas minhas lives eu falo minhas palhaçadas. Faço minhas palhaçadas. Eu tento procurar coisas, ferramentas, né? Que me ajudem a poder explorar isso. E muitas vezes essas ferramentas sou eu que acabo passando pra outras pessoas. Que não sabiam que as ferramentas existiam. Só que tá na hora do tio zero ser o tio zero de verdade. Tá na hora de eu ser reconhecido de verdade pelo que eu faço. Você entende o que eu tô querendo dizer? Eu sou isso. Eu sou zoeiro. Eu sou isso. Eu quero que isso seja o meu canal. Eu quero que o meu canal seja procurado de verdade. E eu mereço isso. Eu quero que vocês entendam uma coisa. A partir de hoje, muita coisa vai mudar. Tudo vai mudar nesse canal. A partir de hoje, o tio zero tem que ser reconhecido como tio zero. Tá na hora das coisas mudarem. Tá na hora de eu olhar pro meu canal e ver. Caraca. Isso eu faço porque eu quero. E isso eu faço porque eu amo. E eu tô tendo retorno por isso. Porque eu mereço. E tá na hora de eu trazer um... Melhorar. É pra eu evoluir. Tá na hora de eu evoluir. Eu tô cansado de procurar editor. Eu tô cansado de procurar... Eu tô cansei. Eu cansei de fazer. Tá na hora de eu correr com as minhas próprias pernas. Eu conheço pessoas que crescem. Que tem crescido. Eu conheço pessoas que tem um milhão de inscritos. Que editam os seus próprios vídeos. Então, se você não quer editar meu vídeo. Se você acha que o meu canal é pequeno. Não importa. Tá na hora de eu parar com isso. Mudar esse pensamento meu. Tá na hora de eu investir de verdade meu tempo. Tá na hora de eu investir de verdade a minha pessoa. O meu talento em mim mesmo. E parar de desperdiçar isso com outras pessoas. Tá na hora de eu crescer como eu mereço crescer. Vocês que me acompanham. Sempre me acompanharam aqui. Eu só tenho a agradecer. E jamais cobrar nada de vocês. Vocês não vão me ver cobrando nada de vocês. Vocês são livres pra poder escolher. Vocês querem assistir. Da forma que querem assistir. Quantidade de vezes que querem assistir. Vocês são livres. Cabe ao canal. Entregar. O que o público quer. Da melhor forma possível. Tá na hora do canal criar. Um conteúdo. E que esse conteúdo vá bem. Ou vá mal. Isso não importa. O que importa é que eu seja eu mesmo. Só que tá na hora do crescimento acontecer. Tá na hora do tio Zero realmente. Aparecer pro mundo. E eu acho que eu mereço isso. E já tá na hora dessa mudança acontecer. Gente. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Muita coisa vai vir nova no canal. Os vídeos vão voltar a acontecer. Vocês podem ficar tranquilos. Todo artista precisa de inspiração. E da onde vem essa inspiração? Vocês já se perguntaram isso? Todo artista precisa de inspiração. É muito fácil copiar as pessoas. Muito fácil. Fazer o que todo mundo tá fazendo. Difícil é criar uma coisa de verdade. Que de sucesso. Que seja original. Isso é muito difícil. E eu sei que eu tenho talento pra isso. Eu sei que eu tenho talento pra crescer. Da forma que realmente eu mereço crescer. Vocês entendem? Então estejam comigo. Muito obrigado a todo mundo que volta aqui no meu canal. Mesmo com os tempos difíceis. Que eu passo nessa nuvem negra. Depressiva. Que acaba afetando a minha criatividade. Muito obrigado a você. Que volta. Que me procura nas redes sociais. Que fala comigo. Muito obrigado a você que aparece nas live streams. Você que vem aqui. Comenta. E tenta participar do meu canal. Só que eu agradeço demais isso. Só que tá na hora do Tio Zero. Parar de ser procurado pra receber uma moral. Pô Tio Zero é tão legal. Vamos dar uma moral pra ele. Não. Tio Zero tem talento gente. É legal o conteúdo do Tio Zero. É isso que eu quero que aconteça aqui no meu canal. Eu quero ser reconhecido pelo meu talento. Beleza? Tamo junto. Mudanças vão vir. Muito obrigado a todos que acompanham o meu trabalho. Que estão aqui. Porque gostam do que eu produzo. É nóis. Nos vemos muitas vezes ainda aqui nesse canal. Né? Tamo junto. Vamos dar a volta por cima. Até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho